E aí pessoal, beleza? Estão de volta com mais um vídeo? Playstation! Mais um jogo grátis, hein? Dessa vez é por tempo limitado. Até 5 de julho, hein? Vamos lá? Eu não sei... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá, estamos aqui na página da Playstation Store. O jogo é Tetris... Então vamos lá, o jogo é Tetris Effect, beleza? Vamos lá, aqui o valor dele para você comprar o jogo está R$199,50, né? Então vamos lá, você vai subindo mais a tela aqui. E aí está o Tetris Effect Connect Beta Test, beleza? Vamos adicionar ele aqui na minha biblioteca. Adicionado, comprado, beleza? Então aqui já está comprado, agora vamos no Play, né? Vamos lá no Play. Felicidade. Então pessoal, vamos para a nostalgia, vamos lá ver o Tetris. Vamos lá. Ok, parceiro, ok. Concordo, concordo, concordo. Só pode. Batalha, vamos para a batalha. Zona de batalha. Aí sim, agora sim. Vamos lá, para a zona de batalha, hein? Vamos testar esse Tetris. Opa, agora sim. Opa, caramba, o cara é uma viciada, hein? Você é louco, capoeira. O cara está acabando com a minha jogatina aqui, compode. O louco, meu. O cara é uma vici. Caraca, o cara vai acabar com a minha jogatina. Não pode. Não pode, neguinho. Eita, ferro. Nossa. Assim não dá. Assim não pode. Opa. Vai fora, maluco. Vai aqui mesmo. Caramba, mano. O cara vai acabar com a minha jogada. Não pode. Eu vou perder, mamãe. Está lasqueira. Putz, vou perder assim, mano. Você é louco. Se não dá, você... Eita. Só um que eu fiz no cara lá, mano. O cara fez um monte aqui no negócio. Você é louco, parceiro. Não dá, não. O cara é uma viciada. Eita, eu vou perder. Eita, pera aí. Perdi. Caramba, hein, mano. Só viciado no negócio. É isso aí, pessoal. Aí está o Tetris, né. Para nostalgia, né. Matar a saudade. É isso aí, pessoal. O perdido tem jeito. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein. É nóis, Alain. Fui. Tchau, 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 tchau.